Música Olá pessoas! No vídeo de hoje vamos continuar as nossas discussões sobre Fausto que é uma obra do Goethe que estamos lendo coletivamente aqui neste canal depois de um longo processo de preparação a partir da leitura de outras obras que cada uma, a sua maneira, estabelece um tipo de contato com essa tradição do Pacto Fausto seja para continuá-la, seja para negá-la, seja para ressignificá-la, seja para reafirmá-la e por aí vai Pois bem, mas eu vou dar então um passo para trás para poder dar dois passos para frente e assim a gente conversa No vídeo passado, dentro deste projeto de leitura eu falei um pouco da proximidade que aconteceu entre o romantismo, quando de sua emergência e os filósofos ligados ao idealismo alemão E daí eu pensei nessa relação para poder dizer justamente que a figura do Goethe foi de fundamental É importante que a gente entenda a figura do Goethe para que a gente entenda um pouco do desenvolvimento de toda a escola romântica alemã ainda que o próprio Goethe não gostasse de ser ligado a essa corrente literária e até mesmo filosófica Pois bem, mas apesar disso existem duas coisas muito importantes para que a gente possa entender mesmo o processo de feitura da obra do Goethe porque essas duas coisas, esses dois elementos de um certo modo vão se articular para poder, enfim, formar uma base a partir da qual o Goethe vai assentar a sua obra Evidentemente, eu não sou filósofo É importante eu dizer isso Outra coisa que é importante dizer é a seguinte Eu não sou especialista em romantismo, tá bom? Então, assim, tudo que eu vou falar agora se baseia na minha leitura enquanto pessoa que, enfim, estuda este período, ainda que não de maneira aprofundada E a partir dessa leitura vai colhendo certas informações Então, me parece que tem os dois elementos que são fundamentais para que a gente entenda aqui a obra do Goethe É mesmo, entender um pouco como que o idealismo transcendental do Kant acaba se, digamos, aproximando de todos os ideais estéticos próprios do classicismo de Weimar sobretudo quando a gente pensa na figura do Schiller que era um poeta classicista ligado ali ao movimento romântico alemão e que era grande amigo do Goethe aqui Pois bem, então, perceba que essa filosofia moral do Kant parte do princípio de que não existe nenhum tipo de autoridade que seja essencial e dessa percepção vem a ideia de uma liberdade individual e restrita O Schiller, que foi um dos principais partidários dessa ideia que vem lá do Kant Ele entendia que, graças a essa liberdade, o sujeito pode moldar a natureza conforme a sua vontade e deste processo de moldar a natureza conforme a vontade do sujeito vem o conceito de arte para o Schiller Então, veja que a questão estética deste poeta está fortemente amparada por uma filosofia de base moral que aponta lá para o Kant ainda que o Kant por si só tenha todas as suas especificidades e daí só para poder esmiuçar cada uma delas enfim, eu levaria mais de um vídeo inteiro, não é? Portanto, o que eu estou querendo dizer aqui e eu espero que, enfim, eu consiga fazer isso apenas apontando esses caminhos e daí se você quiser se aprofundar, você fique à vontade para fazê-lo, não é? Até porque se você fizer isso, depois você pode voltar aqui e me corrigir em alguma coisa Mas, enfim, eu apenas mencionei essas duas questões porque o idealismo do Kant, portanto, dá a base filosófica enquanto os ideais estéticos do Schiller que depois seriam, enfim, repensados por figuras como o Hegel não é apenas para citar um exemplo Então, esse idealismo do Kant fornece uma base filosófica enquanto os ideais estéticos do Schiller fornecem uma base literária e a aproximação dessas duas bases acabará, enfim, criando um solo muito seguro sobre o qual o Goethe vai erigir ali o seu Fausto porque da união entre esses dois fatores cria-se a concepção de arte como uma realidade independente que se cria a partir dessa liberdade humana e moldar a natureza conforme a sua vontade Portanto, a arte, na condição de uma realidade independente está acima dessa nossa realidade objetiva e prosaica Isso se traduz quando nós pensamos aqui na estrutura do Fausto quando nós pensamos, primeiro, na articulação daqueles dois prólogos o prólogo no teatro e o prólogo no céu e daí você tem esses dois universos que, de certo modo, estão muito próximos quando nós pensamos nesses atores que, enfim, são comuns a ambos nessa ideia de que o diretor do prólogo no teatro acaba sendo transposto para a figura de Deus o bufão acaba sendo transposto para a figura de Mephistófeles e o poeta será transposto para a figura do nosso amigo Fausto que nós vamos acompanhando aqui ao longo desta obra Então, veja aqui, quando nós pensamos, então, na articulação desses dois prólogos que está lá no princípio aqui de Fausto e que, portanto, já foram comentados Quando nós pensamos nisso, nós já temos ali uma ideia dessa realidade independente que está acima da nossa realidade objetiva e essa realidade seria a própria arte Mas essa ideia também repousa quando nós pensamos na diferença entre a elevação que nós temos no começo dessa obra e essa narrativa mais prosaica, menos sublimada que nós temos nessa segunda parte que ficou para que comentemos no vídeo de hoje Então, não sei se você se lembra disso Mas a primeira parte aqui de Fausto ela tem um peso filosófico muito grande enquanto que essa segunda parte ela já começa, essa segunda parte, assim, nessa divisão que nós fizemos aqui para o nosso projeto Essa segunda parte, ela desde o início se mostra muito mais leve muito mais palatável ao leitor e não me parece que isso seja à toa porque antes estava lá o Fausto em sua torre de marfim dialogando diretamente com a arte na condição dessa realidade que se sobrepõe à nossa realidade prosaica E agora, nessa segunda parte, nessa segunda discussão nós vamos acompanhar ele descendo até essa nossa realidade aqui mais objetiva Então, veja que justamente por conta disso eu resolvi mencionar pelo menos essas bases filosóficas e estéticas para que a gente pudesse entender como que isso se articula no texto Tudo isso para falar que a filosofia kantiana está na base do classicismo de Weimar que é associada, então, à obra do Schiller que, por sua vez, vai influenciar aqui o Goethe Só que o Goethe, ele tinha uma visão muito particular do que deveria ser uma estética classicista porque o Goethe tentava conciliar o neopaganismo que é associado ali à estética classicista a um modo de olhar que é tipicamente cristão tornando, então, esse diálogo entre esses dois universos mais acessível ao leitor tanto é assim que, como eu disse lá no vídeo anterior desse projeto é muito problemático a gente entender o Fausto como um texto exemplar do que seja o gênero tragédia a menos que a gente entenda essa obra aqui como uma tragédia ligada ao universo judaico-cristão Mas nós temos dois problemas que nascem dessa visão particular que o Goethe tinha de uma estética classicista Por quê? Primeiro, o classicismo alemão não teve bases populares porque ele nasceu fortemente ligado ao campo da filosofia Esse é o primeiro dado importante O segundo dado importante e que, enfim, serve para que nós problematizemos essas novas concepções estéticas próprias do Goethe é o conflito entre... É porque esse conflito entre o neopaganismo e essa visão cristã ou judaico-cristã da realidade é algo muito mais próximo, por exemplo, do barroco do que do romantismo que é o movimento ao qual associam aqui o Goethe E vamos nos lembrar que, primeiro, o falso aqui como eu também apontei lá no meu primeiro vídeo ele possui ainda algumas características barrocas como, por exemplo, o jogo entre luz e sombra que nós vamos acompanhando aqui mesmo na organização formal deste texto no modo como estes capítulos, essas cenas vão se articulando Essa é a primeira coisa A segunda coisa relacionada a essa aproximação do Goethe do movimento romântico é que o próprio Goethe não gostava de ser associado ao romantismo ainda que os teóricos românticos vissem no Goethe uma figura central para o desenvolvimento de uma literatura tipicamente romântica e essa relutância do Goethe em ser associado aos românticos talvez se deva em termos estéticos e filosóficos e mesmo temáticos porque, apesar de colocar ali em suas obras uma série de conflitos e tensões que aqui no falso se traduz naquele movimento de sístole e diástole para o qual chamei atenção no vídeo anterior e esses conflitos e tensões são elementos próprios do romantismo ainda então que o Goethe coloque isso em seus textos ele dá um encaminhamento harmônico a esses conflitos ou seja, o conflito em Goethe pressupõe uma solução que é a harmonia inclusive, a harmonia em Goethe só pode ser alcançada através destes conflitos algo que o aproxima muito, por exemplo o aproximaria muito, por exemplo da filosofia hegeliana mas enfim, não vou entrar nessa seara também portanto, apesar deste diálogo com o romantismo principalmente quando nós pensamos neste conflito entre o antigo e o moderno o Goethe assume uma postura absolutamente antirromântica quando ele aponta para uma harmonização destes conflitos e daí é claro que quando o sujeito não consegue enfim, entrar em harmonia com este meio conflituoso acaba acontecendo que esse sujeito mesmo que aconteceu lá com o Werther não vou falar aqui, mas enfim acho que todo mundo sabe o que acontece com o Werther no final lá dos sofrimentos do jovem Werther então veja que quando o Werther é um típico exemplo do sujeito que não consegue resolver o próprio conflito ele gosta lá da mocinha, da Charlotte só que a moça é casada então ele vai lá e fica estabelecendo uma correspondência com o amigo dele que é o Wilhelm ou como é dito em português o Guilherme e daí a partir disso você vai observando o cara ficando cada vez mais enlouquecido pela moça porque ele não sabe se o amor é correspondido ou não porque ela já é comprometida, aquela coisa toda e daí você tem lá o final do livro já tem um vídeo aqui no canal sobre este sobre essa obra do Goethe eu vou deixar o link para o vídeo lá embaixo, certo? mas enfim, todo esse embate então vai ficar claro nesse trecho que nós lemos para conversar aqui neste vídeo quando nós pensamos na oposição entre o tom burlesco que é adotado lá no primeiro capítulo que é na taberna de Auerbach em Leipzig então você tem aí nesse primeiro capítulo um tom muito mais burlesco que contrasta com o tom idílico que predomina lá na última cena que nós lemos que é um trecho chamado Jardim então veja aqui é a partir dessa percepção sobre a obra do Goethe que nós vamos começar a nossa leitura aqui de hoje não é? e isso de certo modo justifica muito bem o modo como eu fui dividindo essa nossa leitura então veja que o Nicolas não dá ponto sem nó eu dividi exatamente nos momentos certinhos para poder criar uma discussão mais fechadinha aqui para que nós conversemos pois bem então o primeiro capítulo que lemos para esse vídeo ou a primeira cena que nós lemos para este vídeo aqui é o Na taberna de Auerbach em Leipzig que é uma cena que marca o início das perambulações de Fausto e Mephistófeles pelo pequeno mundo porque lembra lá que essa é a grande questão o Mephistófeles se propõe a mostrar ali ao Fausto todas as benesses do pequeno e do grande mundo para que ele consiga então se sentir plenamente satisfeito e quando nós pensamos naquele movimento que eu já citei no vídeo anterior de sístole e diástole ou de contração e expansão nós temos aqui na taberna de Auerbach uma nova expansão já que essa dupla dinâmica aqui sai do quarto de trabalho onde estavam na cena anterior e essa dupla acaba indo para um ambiente muito mais acadêmico por um lado mas extremamente boêmio por outro que é um botequim não é? e nesse sentido me parece que esse movimento de expansão que nós vamos acompanhar aqui nessa nova cena se traduz mesmo no uso de elementos ligados ao burlesco ao humor ao riso e a uma tentativa de apalpar aquela realidade boêmia através de aspectos da cor local de uma taberna frequentada por estudantes não é? então se a gente for parar para pensar essa cena o modo como o Goethe escreve essa cena é um modo que nos faz reconhecer nessa taberna qualquer taberna com a qual nós enfim entremos em contato ao longo da vida evidentemente falar taberna hoje em dia é meio complicado é mais um botequim você consegue reconhecer nesse ambiente aqui qualquer botequim você tem os estudantes ali debendo enfim aproveitando a vida noturna cantando aquela coisa toda e uma das questões que vão ajudar a compor esse ambiente burlesco é o modo como o Goethe recupera por um lado mas rasura por outro textos da tradição literária sobretudo aqui um texto do Petrarca não é? segundo uma uma nota de rodapé digamos assim não é de rodapé porque está aqui do lado da página mas enfim segundo uma das notas aqui existe um momento em que o Goethe recupera de maneira muito explícita um texto do Petrarca e ao fazer isso ele acentua a ideia de um movimento entre a contração que envolve trazer outras vozes outros textos para esta sua obra e também um movimento de expansão quando nós pensamos no modo como o Goethe incorpora essas outras vozes para depois rasurá-las no caso aqui do poema do Petrarca isso vai ficar bem claro porque nas páginas 207 e 209 desta minha edição e daí enfim eu vou apenas aqui descrever a cena para que você entenda o que está acontecendo embora eu acho que eu não precisaria fazer isso porque teoricamente você já leu esse trecho mas enfim você tem ali um grupo de estudantes são quatro estudantes eles estão ali bebendo nessa nessa taberna do Auerbach em Leipzig e daí um deles começa a cantar e nessa sua cantoria ele pega lá um poema do Petrarca e ele modifica um pouco do sentido ele diz o seguinte ficou-lhe o mundo tão pequeno como se amor no corpo houvesse então veja aqui essa ideia de que o mundo fica pequeno já dá uma noção desse movimento de contração que nós vamos observando ao longo de todo o texto do Goethe só que aí nesse mesmo trecho aqui em que nós temos esses estudantes cantando aí nós temos aí entra em jogo uma questão muito problemática nessa minha tradução aqui que é o seguinte essa tradução ela é muito polida então ela nem sempre vai preservar o que? vai preservar o aspecto sujo o aspecto obsceno que é muito ligado ao grotesco e ao burlesco que se espera de um ambiente onde se reúnem ali estudantes bêbados e daí na página 209 logo depois em que o o estudante aqui cantando faz essa essa diferença aí com o texto do Petrarca existe um trecho que diz o seguinte a música que ele está contando é sobre um rato que vai lá envenenado pela cozinheira blá 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 e daí esse rato chega no momento em que ele logo estica as canelas só que aí curiosamente se você pega aqui o trecho no original e isso acaba aparecendo aqui em uma nota a essa minha edição é dito na verdade no original que este rato assobiou pelo último buraco porque ele foi esmagado e daí você imagina qual é o último buraco do rato não é verdade? então veja que esse tom que é um tom absolutamente obsceno para a época em que foi escrito e blá 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 esse tom se apaga nessa tradução aqui e é por isso que eu comentei com vocês em algum momento do passado que eu recomendo que você leia o texto em outras traduções não é? você tem por exemplo a do Agostinho Dornelas que é publicada aqui no Brasil pela Martine Claret me parece que é uma tradução que se mantém muito mais fiel digamos assim a ideia do original que é trazer para o leitor esse universo que é um universo mais baixo mesmo e daí pensando ainda nos problemas dessa minha tradução aqui é que lembra lá que no Fausto Zero tem um determinado momento em que o Fausto e o Mephistófades eles entram em uma taberna também nisso os dois textos são muito parecidos e daí chega um determinado momento em que um dos estudantes bêbados olha para o Fausto e pergunta assim então você conhece o Mário? ele pergunta mas que Mário? a fala aquele que e não termina a piada pois é isso que poderia ser entendido como uma péssima tradução na verdade é uma tentativa de aproximar esse texto de uma realidade que o leitor brasileiro entenda porque veja a piada original pelo menos nessa versão aqui é a seguinte saíste de Ripac a uma hora já tardia com o mestre João Ceiaste presumivelmente e daí o leitor brasileiro olha para isso e fala tá, não entendi nada a gente só sabe que esse é o trecho que corresponderia àquela piadinha lá do Mário porque depois você percebe que esses estudantes tiram um certo sarro ali não é depois que o que o Mephistófeles entende do que eles estão falando enfim o Mephistófeles entendeu infelizmente a gente acaba não entendendo porque nos falta contexto ainda que aqui você tenha uma nota explicativa que na verdade não explica muita coisa mas tudo bem pois bem então o ambiente em que estamos é um bar com estudantes bebendo cantando e aproveitando a vida noturna e é neste lugar que vão chegar ali o Fausto e o Mephistófeles como se ali naquele ambiente acontecesse a primeira daquelas estações do Calvário de Jesus porque vamos nos lembrar que o tema do pacto com o diabo é algo bíblico também seja lá na aposta entre Deus e o diabo no livro de Jó seja no momento em que o diabo tenta Jesus quando nós pensamos ali nos evangelhos então esse diálogo com o texto bíblico vai aparecer nessas estações pelas quais que esses dois personagens aqui vão ir percorrendo ao longo de toda a obra mas esse diálogo com o texto bíblico também aparece de maneira rasurada de modo a rasurar essa tradição religiosa quando nós pensamos em como o primeiro milagre de Jesus que é aquela coisa toda dele transformar água em vinho nas bodas de Caná como esse milagre foi transposto para essa obra do Goethe porque aqui quem faz o milagre de transformar alguma coisa em vinho é o Mephistófeles e o Mephistófeles é o demônio percebe? ao contrário do que acontece por exemplo lá no Fausto Zero em que o personagem Fausto tem uma importância uma ação muito maior nessa cena em específico então veja aqui o Goethe por um lado estabelece esse diálogo então quando você vai lendo você percebe ali que existe uma referência a esse milagre de Jesus nas bodas de Caná só que ao mesmo tempo que ele faz isso quem está fazendo o milagre aqui é uma figura demoníaca e eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo de discussão desse projeto então aguarde porque serão cenas dos próximos capítulos perceba como eu já tenho tudo uma coisa esquematizada na cabeça né? mas enfim então veja que nós temos que o Mephistófeles e o Fausto chegam ali àquele bar e vão se enturmando e durante essa conversa o Mephistófeles resolve operar um milagre digamos assim ele pergunta ali aos estudantes qual vinho eles gostariam de tomar e faz com que a mesa onde eles estavam sentados ali comece a minar esses vinhos então ele vai fazendo buracos na mesa e do buraco começa a sair o vinho que a pessoa escolheu e segundo as palavras do próprio Mephistófeles ele fez este milagre para que se revelasse a bestialidade daquelas pessoas bestialidade é um termo que está sendo usado aqui nessa minha tradução não lembro como é que está na outra mas enfim então veja que só que o contrário do que acontece lá no milagre de Jesus que é um milagre para rejubilar as pessoas para trazer à tona um aspecto positivo daquelas pessoas aqui o Mephistófeles faz um milagre muito semelhante àquele de Jesus só que ele faz isso para ressaltar aquilo que há de negativo no ser humano e é justamente por conta disso que esse daqui é um milagre temporário porque um dos estudantes acaba derrubando um pouco de vinho e quando o vinho toca o chão ele se transforma em fogo o que gera toda uma celeuma ali entre aquelas pessoas revelando portanto a bestialidade daquela gente só que graças a uma nova magia ali operada pelo Mephistófeles ele e o Fausto conseguem sair ilesos daquele lugar o que novamente faz lembrar das vezes em que Jesus foi por exemplo perseguido ao longo de sua vida desde a infância as pessoas estavam querendo perseguir o pobre de Jesus e ele sempre conseguiu escapar de maneira quase maravilhosa na maioria dessas vezes então veja que mesmo esse momento da fuga de Mephistófeles e de Fausto lembra bastante lá estabelece um contato muito próximo com o texto bíblico outra coisa curiosa sobre este momento aqui do texto é a diferença entre essa versão aqui do Fausto 1 e a versão que nós tínhamos lá no Fausto 0 inclusive não sei se eu já mencionei isso nesse vídeo mas tem um vídeo sobre Fausto 0 aqui neste canal também o link para ele vai estar lá embaixo mas enfim então enquanto lá no Fausto 0 o Fausto era muito mais expansivo aqui ele se contrai dizendo que ele quer ir embora então veja que até nessa diferença do modo como esse personagem é construído você tem esse movimento de expansão e contração pois bem então depois dessa primeira cena que acontece nessa taberna de Auerbach nós temos uma segunda cena que acontece na cozinha da bruxa que é uma cena que não constava lá no Fausto 0 e ela funciona quase como um interlúdio para mostrar primeiro a importância do Mephistófeles já que essa bruxa do título é absolutamente subserviente a ele e segundo essa espécie de interlúdio aqui entre duas cenas principais acaba criando uma identificação entre o Fausto que nós estamos acompanhando e aquele poeta que nós vimos lá no prólogo no teatro porque ambos querem atingir a juventude mesmo estando na velhice e daí sobre isso existe aqui um trecho na página 241 em que o Fausto diz o seguinte o Fausto diz o seguinte eles chegam ali na casa da bruxa e a bruxa vai dar para ele ali uma uma bebida que teoricamente faria com que ele ficasse mais jovem e daí ele diz peço conselhos de uma velha indolta e me subtraia viu chanfana trinta anos da carcaça rota tem só isso ai de mim já se me encobre toda esperança o engenho esperto da natureza uma alma nobre um bálsamo ainda não tem descoberto então veja que aqui você tem o Fausto de certo modo recuperando aquela fala do nosso amigo poeta lá no prólogo do céu que na página 41 diz o seguinte aqui o poeta veja como o lamento é o mesmo o Fausto está falando me tire trinta anos e daí aqui o poeta diz pois restituí-me os tempos santos em que me formava eu ainda em que um tesouro de aros cantos da alma me fluia em fonte infinda do mundo um véu cobria os males milagres a alva prometia em que mil flores eu colhia que enchiam com abundância os vales e daí ele continua então veja aqui essa ideia o lamento é o mesmo quer dizer o tempo passou e eu quero ir em busca do tempo perdido não é só que ao contrário do poeta o Fausto consegue de fato em um momento do futuro evidentemente o Fausto consegue de fato restituir a sua a sua juventude e pensando neste movimento aqui nós temos uma nova contração depois daquela expansividade do taberno porque veja a taberna é um ambiente alegre etc aí você chega aqui nessa cozinha da bruxa você tem um ambiente mais fechado um ambiente mais lúgubre mais soturno e por aí vai então aí você tem essa ideia de uma contração em relação a cena anterior e depois desse movimento de contração nós temos ali um um ambiente de um movimento de expansão como só é acontecer em ambientes abertos porque a cena seguinte se chama rua porque ela se passa ali no meio da rua não é e esse movimento se acentua nessa próxima cena porque aqui a expansão é tamanha que Fausto acaba se apaixonando ao se deparar com a Margarida que vinha saindo de uma igreja quando cruzou com a nossa dupla dinâmica aqui lembra lá que disse o verso parodiando o Petraca aqui ficou-lhe o mundo tão pequeno como se amor no corpo houvesse pois então aí você tem esse movimento novamente de expansão e de contração só que este momento aqui da rua em que o Fausto encontra a Margarida ele é extremamente importante porque ele introduz uma tragédia menor que é a tragédia da própria Margarida na tragédia maior de Fausto e se a tragédia de Fausto é uma tragédia judaico-cristã por excelência a tragédia da Margarida vai ser uma tragédia com contornos neoclássicos então veja que o Goethe ele manipula muito bem o modo como esses personagens vão se comportar nessa dança do amor não é? e ao fazer isso ele consegue dar a cada um desses personagens traços que os aproximam hora de uma tragédia mais neoclássica hora dessa tragédia judaico-cristã como eu estou chamando aqui tanto é assim que o próprio Mephistófeles que é o diabo diz ao Fausto que ele não tem poder sobre a Margarida porque a Margarida faz parte de um universo que não é um universo ali ligado a tragédia judaico-cristã ainda que ela tenha saído da igreja então percebe tanto no nível da narrativa quanto no nível da narração digamos assim porque apesar de ser um texto teatral nós estamos acompanhando algo uma história que está sendo narrada nesses dois níveis o Mephistófeles não consegue ter nenhum tipo de domínio sobre a moça porque no nível da narrativa ela acabou de se confessar no nível da narração ela faz parte de um universo que é o universo neoclássico neoplatônico enfim e aí o Mephistófeles chega inclusive a repreender a insistência do Fausto em querer ter alguma coisa com essa moça mesmo ela tendo se negado então veja que você tem uma inversão de papéis que é muito curiosa a partir disso então a partir dessa cena que se passa na rua nós temos aqui uma estrutura muito semelhante àquela lá do Fausto Zero então o Fausto faz uma primeira abordagem só que a Margarida se nega a falar com ele aí você tem essa espécie de inversão de papéis e daí você tem o Fausto tentando o diabo para que ele consiga dominar a moça você tem ali essa dupla dinâmica fazendo uma primeira tentativa de contato deixando uma caixa de joias ali no quarto da Margarida só que a mãe da moça é muito religiosa e decide dar aquelas joias à igreja porque ela percebe que aqueles objetos são objetos profanos só que aí aqui aparecem dois elementos que duplicam a situação do Fausto e do Mephistófeles e é por isso que é possível nós pensarmos aqui em duas tragédias que se vão articulando o primeiro desses elementos que duplica a vida do Fausto é o quarto da Margarida que ao mesmo tempo em que tem toda uma atmosfera quase sagrada de uma igreja parece que eles estão entrando ali em um santuário por outro lado o quarto da Margarida lembra muito do escritório do Fausto e há até o momento em que ela olha pela janela e estabelece nesse sentido uma oposição entre o pequeno mundo daquele quarto que corresponderia ao pequeno mundo do escritório do Fausto e o grande mundo da natureza lá fora isso havia acontecido no momento em que no início da tragédia o Fausto percebe que todos aqueles seus conhecimentos eram perecíveis e ele estava preso em um quarto pequeno e abafado e daí você tem a contração desses dois personagens ela no quarto ele no escritório e depois você tem esse movimento de expansão quando os dois olham para a janela para o que está para além da janela portanto em ambas as cenas você tem uma clara referência para a ideia da prisão do corpo em contraste com a liberdade do espírito que olha para o mundo lá fora o que é muito importante para o futuro da nossa amiga Margarida aqui como nós veremos em algum momento nos próximos vídeos e daí apenas para lembrar aí para vocês na página 65 dessa minha edição o Fausto diz o seguinte ele está lá no escritório dele aí ele olha pela janela vê a lua lá aí ele diz céus prende-me ainda este antro viu maldito abafado covil em que mesmo a celeste luz por vidros foscos se introduz opresso pela livralhada que as traças roem que cobra poeira que se amontou a embolorada do assoalho a aboba da cimeira cercado de um resíduo imundo de vidros latas de antiqualhas cheios de traças de mil salhas isto é teu mundo chama-se a isto o mundo veja isso é o Fausto lá constatando essa ideia de que ele está ali em um mundo pequeno enquanto existe uma realidade muito maior lá fora e daí diz a Margarida quando ela entra no quarto dela depois que o Mephistófeles e o Fausto deixaram as joias ali ela entra no quarto e diz que abafo a quem me prende o peito abre a janela e fora é fresco o ar que brasa não sei que sinto estou de um jeito tornasse minha mãe para casa um frio o corpo todo me arrepiou que tola e assustadice eu sou então veja que aqui você tem uma equivalência muito grande entre esses dois personagens e portanto você tem essa ideia de que existem duas tragédias que vão se articulando a partir do encontro desses dois pois bem isso para falar do primeiro elemento que duplica a vida de Fausto o segundo elemento é a vizinha da Margarida que é uma senhora chamada Marta se não me engano Marta é o nome dessa vizinha que é exemplo do modo como Mephistófeles será ali um agente corruptor do Fausto a vizinha vai corromper a Margarida isso porque a Marta incentiva essa moça a esconder as novas joias que ela ganha ali do Fausto para que a mãe não entregasse essas joias de novo à igreja então veja aqui para tentar então perceba você tem um personagem que de certo modo recupera uma 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 ação que é própria do Mephistófeles que é a Marta e você tem um espaço que recupera uma característica que é muito própria do Fausto e esse espaço é lá o tal do quarto da Margarida pois bem para tentar então aproximar o Fausto dessa moça da Margarida o Mephistófeles vai até a casa dessa vizinha porque ele sabe que a Margarida e a Marta são muito próximas e lá chegando o Mephistófeles diz a essa senhora que o marido dela morreu como indigente em algum lugar da Itália e como havia ali naquela época uma lei que exigia que duas testemunhas atestassem a morte de uma pessoa no exterior para que assim ela fosse considerada legalmente morta o Mephistófeles acaba levando o Fausto como uma testemunha dessa morte e assim apresentando ele a Margarida e aí pensando em como há uma duplicidade entre esses personagens nós vamos acompanhando a aproximação amorosa entre o Fausto e a Margarida e essa aproximação se reflete no modo como a Marta que é a vizinha passa a considerar ter ali algum tipo de relação com o Mephistófeles porque afinal de contas agora ela é uma viúva desamparada não é verdade? Então como aconteceu lá no Fausto Zero toda essa cena dessa dança amorosa digamos assim acontece no jardim da casa dessa vizinha que se torna uma representação do Éden que é esse espaço da harmonia mas também é o espaço da tentação e neste ambiente a Margarida e a Marta serão tentadas por Fausto e por Mephistófeles todo esse processo aliado ao espaço em que se desenrolam os diálogos entre essas personagens que é este jardim do Éden aqui não é? acabam criando uma atmosfera idílica que como eu disse lá no começo desse vídeo se contrapõe ao tom burlesco que nós tivemos na taberna do início deste trecho aqui certo? Enfim não existe mais muita coisa para falar sobre este momento porque mesmo quando a gente pensa em uma articulação mais filosófica ele é um momento mais simples não é? por conta daquela diferença quando nós pensamos no modo como o Goethe foi se aproximando e se afastando dos ideais do neoclassicismo de Weimar e do movimento romântico certo? pois bem então nosso próximo vídeo de discussão dará cabo deste primeiro volume aqui de falso e daí depois a gente parte para a segunda parte da tragédia certo? então nossa próxima discussão começará no trecho chamado Um Caramanchão e daí a gente procede certo? é isso então evidentemente que eu não falei tudo que deveria ser dito sobre essa parte mas eu fiz de modo eu teci esses meus comentários de modo a recuperar algumas coisas que eu havia posto lá no vídeo anterior e recuperei um pouquinho no início desse vídeo certo? é isso então portanto como eu não falei tudo sinta-se à vontade para continuar a discussão lá nos comentários se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito inscreva-se também lá embaixo um amplexo para vocês todos até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau